Falando de medo Para poder vir? Oh meu amor, imagina Então você vem no lugar certo então Amém Silvia, que legal, que é que eu quase me encosto no seu dedo Você quase não sente me encostar no seu dedo Então? Quase nada Pois é Tem muito amor envolvido Sabia? Sabia Eu gosto, eu sou apaixonado Tem que gostar, meu bem Gostar de cuidar do próximo Gostar de cuidar das pessoas É ótimo É uma sensação maravilhosa Sensação de cuidado Porque você chegou aqui morrendo de medo de mim E eu vou te dizer que... Hum Pode falar Daqui, assim, até aqui logo do meio de álcool não vai ficar bem, né? Vai Vai uns meses olhar para essa mãe e ver que... O seu dedo está normal? Ah, meu sonho Vai ficar rapidinho, você vai ver Tranquilo, hein? Isso, ótimo Valeu Isso, pode relaxar, fica bem tranquilo Ótimo Ótimo Bem quietinho Calma Isso, respira Isso Muito bem Eu já terminei já, vai bem Pode ficar quietinha Aí Muito bem Tranquilo Relaxa Relaxa É, eu estou parado Isso Fica quietinho com o dedo Aí Muito bem Perfeito Viu? Força ao contrário Respeira Respeira, meu amor Já tirei Você nem viu, né? Olha aí Imagina O tamanho da unha desse jeito aqui no dedinho O tamanho da unha Então Pois é Olha aí Tá vendo? E por baixo aqui, ó Cheio de carne exposta Bem machucado Tranquilo Eu vou só tirar essa partezinha aqui da frente Já não tem unha pegando aqui mais não Pode ficar relaxada Não, 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 sei Olha aí Não, 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 não Coitada, ele estava saindo pulso e secreção todo dia Todo dia Essa dor, esse mau cheiro A dor, na verdade, né? O que mais incomoda é a dor Uhum Não, 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 não Lotejando Lotejando Uhum Vai dar penso assim, né? Ixi Vem, não, 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 não E você começa a trabalhar quando? Na quinta Na sexta Sexta-feira começa Agora Agora consigo calçar um sapato Bom, agora Tá ótima só a parte de cicatrização Depois Depois ela vai mandar uma foto Pra gente poder ver Como é que tá Seguindo aqui Mas dá pra gente poder perceber Que já tá bem, né? Só tem essa partezinha aqui Que tem que Diminuir Mas a parte de cicatrização aqui Já tá muito boa Bom, é o seguinte Dá um tchauzinho pro pessoal Faz assim, ó Tchau, tchau Tchau, tchau